Essa é uma parede com revestimento Quartz, tem muitas pessoas que perguntam como faz para tirar a sujeira dela, se ela é fácil de limpar desse material, eu vou fazer alguns exemplos aqui para que você possa aprender, esse é um material de excelente acabamento assim, para você ver assim, é um revestimento muito bonito e fácil de limpar também, mas eu vou estar te ensinando. Vamos passar ketchup, todo mundo sabe que açafrão é terrível, vamos jogar um pouco de açafrão e um pouquinho de mostarda, aposto que você não faria isso na sua parede né, vou dar uma mexidinha aqui, olha só que mancha linda. Essa bucha, essa esponjinha, você vai usar desse lado aqui, do lado macio, você vai jogar, pôr um sabão neutro e você vai esfregando e jogando água, tá bom? E agora vamos lá. T cheto assim, se você ja tem aqui. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL